E aí players, trazendo hoje Stickman War Legacy, deixa um like aí e se inscreve para conhecermos games novos todos os dias, vamos aqui de modo campanha, normal já que eu estou jogando pela primeira vez, vamos pular isso, Stickman War Legacy, destrua a estátua de Arquidon, treine o minerador, toque no minerador para controlá-lo, minere um saco de ouro com outro minerador, cancele a seleção do minerador tocando nesse botão, treine dois Clubman, treine um Clubman, vão aparecer em breve. Onde ele está indo? O que tem para cá? Tem uma estátua, dá para atacar já? Deslize seu dedo na lateral da tela para visualizar a base inimiga. Destrua a estátua para vencer, que mosquito chato que vai lá. Vamos fazer mais um minerador aí, não deu ainda para ganhar, vamos ter que fazer mais uma galera aí, monte seu exército e acabe com eles, boa sorte. Bom, vou tentar né... Pura aí, eles estão indo atacar direto, não vai dar certo isso mano, vamos defender, volta aí, e esse aqui não vai conseguir voltar não. Conseguiu... Conseguiu... Mais mineradores... E mais soldados também... Mais um... Mais um... Mais outro... Vamos que tal... Vamos... Vamos... Vamos treinar mais um aí, e a gente vai para o ataque, deixa eu ver como está aqui... Tem só um arqueiro lá, dá tranquilo. Vamos então ir para a batalha... Está indo aqui 5 e mais um ali atrás... Assim quando... Assim quando... Vixe, o cara ele voltou e se vingou, mas já morreu. Vamos derrubar essa estátua aí velho. Nossa, não vai dar mano... Vamos ficar aqui na base por hora e fazer uma tropa maior... Já tem bastante catando ouro... Mas vou fazer mais dois aqui... Agora vamos fazer uma tropinha... Unlocked... Um... Acho que não dá mais para fazer minerador... Então é isso... Se eu fizer mais... Não dá... Acho que é dois em cada negócio... Ou seja, oito carinhas... Vamos gastar tudo em... Soldado agora então... Quanto será que a gente tem... Isso é oito lá... Então tem doze soldado... Bom... Feito não tem doze, mas vai fazer... Hora de atacar... Nossas forças superam grandemente o oponente... Ok, vamos lá então... Tem dois arqueiros aqui... Só que eles já começam atacando lá longe... E os caras correm na hora... O inimigo chamou reforços... Pode isso... Não sei se vai adiantar não... Nossa tropa tá monstruosa... Isso aí... Vencemos... Stick War... Legacy... Então é isso aí players... Valeu, falou e... Até mais...